Eu queria um dia, quem sabe, né, uma aposentadoria confortável dessa, ganhando... Ah, alguém me compra aí, sei lá. Não quer nada, será que você quer isso? Ah, eu queria... Não, agora, não precisa ser agora não, pô. Eu tô com 33, pode ser com 40. É verdade, você pensa nisso, cara, tu tá jovem pra caralho ainda. Tô com 33 anos, eu quero trabalhar duro pelo... Não, assim, se eu tivesse a opção de não precisar mais trabalhar, eu mesmo assim acho que pelo menos mais uns 10 anos aí, porra, se mantendo saudável, né, criando, fazendo uns negócios, legal, pô. Eu me divirto acima de tudo, dá pra ganhar mais grana? Dava com certeza pra ganhar mais grana. Às vezes eu penso, se eu vou me arrepender no futuro, eu poderia ter ganhado três vezes a grana que eu ganhei. Mas você perdeu três vezes a alma que você tinha, né? É, então, eu tô da hora, eu tô muito da hora, eu tô felizão, eu gosto de ver o que eu faço. A grana é legal até certo ponto, quando você já pode comprar teu McDonald's, trocar de carro a hora que você quiser, é isso. Chegar numa situação financeira onde isso deixa de ser uma preocupação mês a mês, pô, é isso aí. Você não tá ganhando dinheiro, moleque? Cara, eu ganho mais do que você. Menos que eu, quanto você ganha, mano? Agora você vai ter que falar, porque eu falei o meu. Meu salário esse mês foi 50 mil. Você tem um salário fixo, né? Não, é, a gente tem salário fixo. Ótimo. E o resto, vocês reinvestem. O papo de empresa é uma série, tá vendo? Então, assim, mas é porque vocês estão fazendo uma série de investimentos aqui que precisa de... É uma escolha. A gente não sabe se a gente vai investir pra caralho aqui e depois se fuder. Se vocês dois fossem tirar tudo o que tá no flow, você obviamente tiraria muito mais do que isso. Mas tem um investimento, tem funcionário pra caralho. É uma estrutura. A minha questão de não ter uma estrutura é que eu não gosto da responsabilidade mais, entendeu? Eu cheguei num momento que eu gosto de ser só um rostinho criativo ali, penso em as coisas e executo de uma maneira pequena. E eu acho que você construiu uma carreira, cara, que você não necessariamente precisa construir uma estrutura.